No decorrer de um projeto podem ocorrer diversas necessidades de alterações de hachuras. Nesta dica técnica vamos demonstrar como é simples realizar a troca de hachura de forração. Temos no exemplo em tela um projeto aberto no CAD juntamente com o AutoLandscape. O primeiro passo é escolher uma hachura nova para substituição. Aqui eu vou escolher este piso deste projeto exemplificado e vamos fazer a substituição dele. Clicando no catálogo do programa e selecionando um item desejado. Aqui eu desço a barra e vou escolher a título de exemplo. Um piso mais conveniente. Vamos escolher este daqui. Ok, o próximo passo é escolher uma característica de representação clicando no ícone com representações de hachuras. Neste caso usaremos a título de exemplo, hachuras simples. Com a ferramenta agora de preencher uma polyline existente, nós vamos fazer a substituição. Ocorre da seguinte maneira. Eu clico neste item da polyline existente. Apareceu aqui na barra de comandos. Eu vou escolher a polyline, ou seja, a linha que está representando este piso. E na barra de comandos aparece a opção sim ou não. S para sim, N para não. Eu clico em S para sim e dou um enter. Perceba que já foi inserido o novo material, o novo item, que foi o piso substituído. Ele já está modificado. Apenas como comprovação, vou aqui em forma para mostrar que foi substituído. Aqui está o código, o piso de cascas de madeira. E assim que é feita a substituição da hachura. Esta foi mais uma dica técnica desta edição. Continue nos acompanhando em aula de irrigação e aula de paisagismo.